Os aines, pessoal, eles entram em tudo quanto é lugar, né? Eles são lipo e hidro. Por quê? Olha só, eles agem em prostaglandinas, né? Eles entram no sistema nervoso, eles vão pro rim, eles entram nos órgãos, né? Pra diminuir a produção de coques 1 e coques 2, fazendo com que a cascata de inflamação diminua. Então eles têm uma característica lipo. Por isso que hoje a maioria deles é contraindicado em gestante, porque eles passam pela placenta. O que menos passa pela placenta, causando menos dano à gestante, é o ibuprofeno. Tá? Porque o ibuprofeno tem uma característica mais hidro. Olha só, vou explicar tudo clinicamente pra vocês. Por que é o ibuprofeno? Porque ele é até mais fraco, olha só. Se você der de 200, ele não tem efeito anti-inflamatório. Se você der de 400, ele não tem efeito anti-inflamatório. Você precisa dar uma dose grande, 600 miligramas, pra ele ter um ótimo efeito anti-inflamatório. É porque ele é menos lipossolúvel. Agora vocês nunca mais vão esquecer. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho